Eu não sei direito, mas... É por aqui. Então, eu vejo com coordenado. Eu sei que é nessa reta. Senhores, tá chovendo horrores, viu? Que momento pra viajar. Parou de chover, senhor. É um milagre. É um milagre. Obrigado, Thor! Tá andando do lado do escolhido. Sim, estamos favores para os deuses hoje. Nossa, por que eu sou mais lento que vocês? Tá correndo, cara? Não, correndo não, tudo normal. É que você tem uma porta de casa das coisas. É, então. Cobalski, relatório. Aparentemente, tem grama aqui. Pega as dúvidas se vamos alimentar os touro depois. Os touro, eles tem touro, né? É, tem, pô. Faz tempo. Na planície que você ficou matando mosquito por 5 horas um dia lá. Ah, tá. Os boi, pô. Vacino de mosquito. Realmente, eu errei por ter chamado ele de boi e não de touro, desculpa. Peço perdão pelo vacino. Senhores, avista uma casa ali na frente. Na estrutura de... Senhores, avista um mosquito ali na frente. Cuidado, macho. Macho, macho. Macho. Tartaruga, tartaruga. Tartaruga ninja. Tartaruga. Tartaruga. Aí, deu certo. Opa. Cuidado, amigos. Cuidado. Chau, João. Chau, João. Tô bem, rapaz. Certeza que é a estrutura do pântano, ele tá mais pra cá que pra lá. Não, é por aqui, talvez, mas... Ah, eu acho que é daqui, hein. Essa casinha aqui? É, essa de pedra aqui. Cipoá. Antigamente tinha muito mais mosquito aqui. É que passou a sala de São Paulo ali. Ah, tá. Fazendo revista nas caixas d'água. Aí o pântano... Foi de terceiro estado o pântano aí, eu fiquei. Só tem argo? Tem draugr também. Não. Um draugr na água ali. Tem um arco embolado aí. Carquinha, santradinha. Ah, essa arma de errar é bem legal. Mais um draugr arqueiro, cuidado. Um draugr. Acabou. Eu serei seu escudo, João. Eu serei seu herói. Parece que eu tô afofando, hein. Sou o Heihard aqui. Comigo. Eu tô um tiro. No mapa de vocês tem o Piche. Tem o Piche, sei lá. O que que é Piche? Piche. Não, a gente ainda não achou. O drop do... Do negócio da planície aqui. Tem outro destrutor aí. Navegador. O navegador foi embora sem a gente, que é isso? É, o navegador. Caralho, depois ele morre não sabe por que. Daqui a pouco tem 3 loks ao redor dele. Ah, ele tá brigando ainda lá, o doidão. Olha lá, ele sendo ganhado. Rápido, rapazes, precisamos salvá-los, vinham, vinham. Peraí, eu tô cansado. É sem comida? Eu tô comendo, não tem problema. Pra onde agora, Matheus? Em teoria, seguindo aqui pra cá. Em teoria, eu não tenho certeza, Matheus. Não, é que o mapa que eu tenho, ele tem coordenado. Já tem alguma estrutura por aqui, é isso. Ah, a minha mão não brilha, velho, tô frio. Mas a sua é mais poderosa. Tem juntos aí que tá de noite, hein. Ó, achei, 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 achei. Acho. Acho. Tem um negócio aqui brilhando aqui, velho. Se for uma pedrinha redondinha pequena, é ela. É. Quer dizer, não sei, de longe pareceu uma pedra, agora parece mais letra, só. Acho que é aquele texto da planície lá. Tem uma uneia aqui onde eu tô. Tem uma fogueira na esquerda ali, viu? Deixa eu ver, cara. Vamos lá, é a uneia? Vua! Talvez nela tenha. Conversei com outro cara. Embora não, hein. Só no Unirain, ele falou que pode aparecer na planície. Os Zang caiu no chão? Tá salvando o mundo. Tá escrito. Que alegria de perambular por aí com o vento de seus cabelos e um céu azul de você. Que alegria ficar de pé contra seus inimigos e falar francamente ao mundo. Então, que alegria voltar pra casa de suas viagens e encontrar o fogo e a resplandecente na lareira. Não ajudou em nada isso aqui. Maldei ali na direita. Tem como? Tem lá? Mosquito! Que ignorância, velho. Aqui onde Matheus tá? É. Tá. Agra com arco ainda. Vamos jogar lá não, velho. Tá. Tem um Goblin aqui já. Dois. Ó, Goblin, Goblin, Goblin. É muito pequeno, pô. Não dá pra ver. Foi isso que ela disse. Tem mais um aqui atrás da gente. Atrás, atrás. Tem um grandão lá, hein. Cuidado. Atrás aqui tem vindo um. Tem um pequeno aqui. Ah, mano. Por trás e o grande na frente, hein. É, a famosa frase, né, velho. Chuva de pica, pega menor e senta. Porque quando vem as grandes você vai tá ocupado já, velho. Caraca, que puta sabedoria dos balanceiros. É, rapaz. Não, né, velho. O cara sabe demais, velho. Ó, flash o cara lá, o grandão lá, ó. Vai, Carioca. Escuta mais Goblin ali. Ficou puto. Tem chama. Volta, 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 volta. Tá chovendo. Volta, 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 volta. Volta, 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 João. Tá chovendo. Ah, eles tão se batendo lá. Por que eles tão se batendo, velho? Oxi. Que engraçado. Oxi. Que isso, cara. Tá porrada comendo. Ó, o pau quebrado. Eita porra. Cadê Mateus? Tá aqui. É, tô acertadinho aqui. Tá vindo, tá vindo, volta, volta, volta. Tá vindo, volta, volta, volta. Tá vindo. Ele fakeou a gente. O cara mandou um kite, velho. Dá uma bala nele, Carioca. Não foi ou não, hein. Mais um. Ih. Ih. Aê. Sertou, sertou. Aproveitar a chuva e matar o Xamã, velho. Cuidado com a bola de fogo, velho. Um... Furioso, velho. Fica pra puta. Eu acho que ele tá pouco curioso, velho. Eu acho que o nome dele faz isso. Goblins pequenos em volta, cuidado. O celular bateu. Aiii. Aiii. Parou de chover, cuidado. Que coisa pulou na água. Foda! 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 Foda, passa, volta. Foda! 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 A' guia? 75 NFP. Pelo caramba, Leroy! Fua! Mal destruindo o T.A. Tem mais? Tem um grandão ainda, tem um grandão. Vamos lá! Então não vai não, então não vai não, calma, calma. Chama o grandão, calma o carro, carioca. Claro que já chamou o goma, né? Chamei, chamei, chamei. Rata esse pequeno. Eu fico com o grandão, foi isso que ela disse. Bem, a gente pega o pequeno em três. Rápido amigos, eu estou tancando aqui para vocês. Quebrou minha guarda. Quebrou minha guarda. Eu já ataque a gente. Faz os bichos voar para cima de mim. Tomei dano do que, mano? É, pode. Cuidado, galera. Estou lá, aqui. Fudeu. Tá pegando fogo. Todos os elementos nele. Carioca foi dele, né? Um de nós caiu, homem. Pois é, com medo meu. Pã, 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 pã. Dá licença que eu vou sentar aqui, viu. Triste, rapaz. Dá licença aqui, viu. Dá licença aqui, viu. Pode sentar. Pode sentar. Pode sentar. Tô o Goblin aí. Vai matar, velho. Se tá full life, porra, mata o Goblin. Nossa, eu também. eu não to full live pra mim ta porra é só ver a barra ai não consigo ver não agora eu to full beleza alguma coisa aqui nesse lugar nada cevada cevada quebrava um monte de nois é que da pra ver de longe os nois são suscritos vocês sabem se tem localização do boss aqui 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 teoricamente era pra tema então teórica eles jogaram na fogueira as ultimas provas que nunca descobriram onde eles ta calma ateus vamos esperar o joão pegar o zeita aqui um clássico um jeito ta voltando ai vamos aproveitar que a gente vai embora vamos com o esculembar tudo aqui e cara casa dos caras foda-se fogueira não precisa não fogueira a gente descanso fogueira de festa junina aqui deixa a fogueira pior que essa é boa não essa é boa porque pega suti rapido vamos ao resgate do nosso amigo forest corre corre corra joão corra joão corra joão corra na nossa direção eu serei seu escudo hi heart eu serei seu herói valeu 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 otários são muito pequenos meu deus ele nada tão bem tem estamina eles são meio nadadores juntam isso a mim junta isso a mim junta isso a mim junta isso a mim porra tem outro que saiu correndo eu atingi ele boa boa marca ele com uma flecha nunca mais vai ser respeitado tem seu lá ainda joão se não ta a pedra ali ainda então ta ta em algum lugar nessa resta tava esperando o joão recuperar a vida dele ai senta ai joão x recupera a sua tumba inteira que você pega bondo de regeneração absurdo pega o osso e joga fora que ai você pega a sua tumba ela some e você pega 30 segundos de regeneração de 300% então vamos em frente vikings eu to com 600 em limite de carga vai me segura ai um pouco não é mais pra achei uma pedra aqui vai me enterrar na areia essa pedra que diz o seguinte esse lugar era quente demais para uff e um homem acostumado a atirar neve da barba ele esculpiu essa pedra e seguiu em frente é lógico é lógico né o cara era um lobo mosquita a frente desculpiu 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 pra ca me engano navegador paro tem locks 2 locks aqui ajuda ai carioca to ele tá com musquita toda questão de paciência ae ai meu ta bem na hora eu serei o seu escudo muito bem rapaz agora só uma speedrun de caosbane nossa eu abandonei a ultima delicia porque era a mesma coisa a primeira mesmo lugar no escudo e o bola não ria mais então é já tinha jogado com os anões o cara do império usava um um broquelzinho bosta o cara do império eu sou uma bosta a chama 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 a mão ali a mão ali direita 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 é ali tem que ser ali só pode ser ali o nome é rio rio no retor aqui vocês não querem parar aqui na esquerda? para 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 só por causa da derry só por causa da derry sim calma o que o cara foi catapultado o cara me assustou cara não acredito você voando pra frente meu meu deus tem um impostor entrando Eu quebrei Todo mundo está aqui Só vou pegar ele emprestado para pegar resistência frio Tá barco Só para eu conseguir entrar na montanha e pegar os meus itens Cadê meu time aqui Meu time está morto Cadê minha seleção Mas Brasil não Você botou um Novato para bater penaltis Eu louco para bater penaltis É aqui Forno Ele é muito poderoso Ele não vai matar Ele está começando a acreditar Ele está começando a acreditar Nós somos um flash Eu parei de ver a série Parei de ver a série no primeiro episódio Não Não tira uma sorte Em Game of Thrones Jogo dos Trunks Ah esse é o jogo dos trunks Ele está quebrando minha guarda Ele está quebrando minha guarda em um único golpe Seria esse O Loki superior Apenas um doi Bate Bate Ele está dando um monte de minhas Cadê 360 para a humilhagem O cara está Disrespective Já sei a minha seta amigo Ah, mãe. Agora eu peguei o locus. É, foi num lugar bem sugestivo. Percolhearam o lugar com o locus. Só assim pra segurar o locus. Não faz sentido, só porque é. Cadê o DPS aí dos caras? Duvido. Eu acho que é radical agora. Ela fica saindo correndo. Pode correr, cara. Pô, sou a moleca do cara. Vou te quebrar na porrada se você voltar aí. Vai tomar o kill, filha da puta. O cara é muito bom, mano. O cara não tem praqueza. Praqueza dele, eles estão nos amigos. Oi, parry. Boa time, isso aí. Boa. Nem sabe que dá pra dar parry nisso, mano. Se tá morto, pode morrer. Será que agora finalmente conseguimos chegar no lugar? É o primeiro subido. Inferno, boss. Primeira pergunta que eu faço é... Quem que achou que seria uma boa ideia de modelar uma... BUSQUETO? Ele não quer conversa, não. Percebe, cacete, velho. Tem dois, tem dois. Use sua arma! Carioca! Tem três! Tem três, eu fui! Tem um buscado aqui, escape. A gente veio dar só um confere. A gente ia matar ele no outro dia. Ele tá tarde já. Ah, é aqui que invoca, aparentemente. Sim. Vambora, invoca agora, invoca agora. Ele não pode. Melhor a gente preparar. Invoca o que? Como que invoca esse cara? Os totem que a gente pega na base. As cinco cartas, os dois lá. A gente tem exatamente cinco. Sua molibunda fragmentou-se espalhando-se entre a família dele. Caralho. Sua alma molibunda, porra. Apareceu sua molibunda. Sua vagabunda, que? Sua vagabunda, moleque. Tá, cinco, quatro, três, dois, um... E aí? Na pedra era do meio. E aí? Terremoto e invocação. Sente a pressão, neném. Ele vai nascer aqui no meio. Aaaaah! Eita ferro! Eita ferro! Eita ferro! Caralho! Calma aí. Agora entendeu como eu queria fazer... Ainda bem que eu deixei uns... Eu adiantei uns itens ali pra essa luta. Já volto! Eu tomei um arma-fire, meu laser! Ah, esse linter nele dá pra segurar no estúdio. Caralho, esse fogo é muito bravo, mano. Você tá louco! Ué, ele não se cura? Por que ele tá com essa vida aí? Porque a gente não deixou ele carregado pra se curar. Agora ele encheu a vida, você viu? Uhum. Ah, já tá vendo goblin aqui, ó. E o moço. Veitado os goblins. Meteoro de Pegasus! Vou ter que parar de equipar escuro que não me deixa muito lembro. Tem mais um Goblin aqui. Doutor e você. Opa, que pariu! Esse sopro dele é relâmpago pro aviso, não tomei nada de dano. Morrei. Ai, eu to metade da vida aqui, peraí. Quero dar aquela enchida básica aqui, até sentei aqui. Meteoro. Deixa eu sentar. Você nega qual é a automática pra brigar com esse morro? É então, né? Aproveita aí que ele tá atirando dois inimigos. Eu acho que eu escudei ele. Minha arma dá stun. Minha vida tá uma bosta aqui. Tinha que fazer uma fogueira aqui pra acelerar a recuperação. Meteoro e você? Sim, eu tô voltando pra dar uma fogueira aqui atrás pra ir pra vida rápida. Tá muito lenta a recuperação, mesmo eu estando descansado. Agora sim. Tem uma fogueira um pouco mais pra esquerda que onde eu tô, se precisar. Só encher e eu já tô voltando. O ataque que pega de longe. Vai, joga mais um tic. Boa, boa, boa. Tô voltando. Vai lá, vai lá. Vai lá, mata lá. Meteoro. Vai, vamos. Ainda bem que o Krillzang tá com esse para-right. Meteoro. Vai lá, vai lá, mata lá. Meteoro. Vai, vamos. Ainda bem que o Krillzang tá com esse para-right. Meteoro. Tô tentando, cara. Nossa, como fogo. Que sentado. Regenera rápido. Salve. Boa noite. Eita, Nath. Boa noite. Vou HP voltando. Eu deveria estar com... Egg Tear. Esqueci de pegar o Egg Tear. Falei que o Modder podia apagar o fogo, né? Com o vento. Você. Você. O ataquezinho doendo. É, foda desse ataque aqui mesmo. Se você esquivar uma porrada, ele queima. Apenas o meteoro. Apenas o meteoro. Acho que a brinca foi em você. Vim na fogueira, que é o que era o pck. Não deixa eu bater nele. Já tá triste. Mais um kick, full HP, guarda a arma pra ficar mais sófido. Acho que meteoro... foi você, foi você. Sai de perto, vou roubar agora. Espero sair o fogo. Agora vai. Eu achei que era meteoro. Eu rolei mais tarde, porque eu achei que ia ser esperando meteoro. Agora é? Meteoro. Você. O que que você acha aqui? Está indo atrás de novo? Está indo atrás de novo. Está indo atrás de novo? Não, estou indo atrás de novo. Já tenho um aqui. Não, vai. E aí Me copa aí se eu ta fresh nele Eu quero em você de novo Aí é foda Eu que tenho um porretão com o seu colo atrás dele, eu derreto o HP dele Então vai lá, tá virado em mim aqui Ele vira em mim aqui Aproveita vai Você Vamos ver Tem um anão cinzento aqui Vamos anão cinzento, lutem juntos Um spinelo? Não Joga pedra nele, anão cinzento Parece que tem uma meteoro aí Tem um anão cinzento de mim Tá foda Pior que meteoro você tem que gastar estamina pra ele esquivar de todos Você só não dá Aproveita, aproveita, aproveita Calma que ele tá pegando fogo aí em volta dele Vamos lá, ergue a mão Acho que ele sabe quem tá atrás dele, só que você Molha é que deixa imunir a fogo isso aí O quê? Se você estiver molhado, você não toma dano de fogo Mas eu regenero menos vidas, porque eu tô muito cansado Aham Também, porém, vaca Tô vendo regenerar, porque esses meteoro em mim tá, tem um Tem uma nova punida Pare de pegar fogo imediatamente Pare de pegar fogo imediatamente Que boa Aproveita, tô deixando ele de costa aí Sai Quando foi o meteoro Achei que fosse meteoro Ah, achei que fosse meteoro Vou ver a morte dele Agora é E aí, mim? Bavaria Acabe com ela, Santana Vieto Seja Vivindiquem Não há duvidas Vieto Que tira Quase morri Vivo Que chega? Quase morri Deixou fogo e eletrificado Eu tomei 7 danos desse botão dele. Esse curva é outro, é o Munin, não é o Hugen. Aí, finalmente apareceu outro agora. Não precisa liberar nada, mas pega aí a cabeça dele. Fala aí, Munin. Crá! Saudações, viajante. Sou Munin, irmão de Hugen. Traga as saudações do pai de todos. O olho dele vem através do meu. Carrega suas palavras sobre minha língua. Siga a vontade dele e eu voltarei a ter você. Tá bom. É só isso que você queria falar? Então tá bom. Falou aí, Munin. Manda um abraço lá pro Odinho. Ô, me leva. Pega aqui, Zane. O quê? Só um segundo, acho que ele ia... O drop, ou que a gente matou um boss pra conseguir. Tá. Vamos lá botar o troféu lá. Aí, pega aí. Pega isso. Deixa eu... deixa eu equipar aqui pra ver como que é aí. É... É espada, velho. Me passa aí, deixa eu ver como... Como é o dano. Não, faltou só o bioma não fuder a gente, né? Não sei se você percebeu, mas nessa luta aqui... Não tinha três mosquitos em volta, dois locks, quatro goblins... Né? Ajuda um pouco. Nível de reparo. O boss é tão grande que só metade dele aparece. Tadinho do caso, só porque ele tem metade do corpo. Nossa, o dano dessa espada é igual a da minha... Força dela. Essa aí é mais bonita. Menor do que é. Calma. Mas é que se o Ruguinho e o Muninho dizem que o Odin veio pelos olhos deles... Será que o maluco que aparece pra gente é realmente o Odin? É lógico que é, porra. Odin, me dê forças! Sai daqui, lagarto. Tô no mesmo momento aqui, velho. Gostei. Ele dá um dano elemental. Dá um 10% do dano como fogo. Vai ficar um lugar do Massa-Ossi. Elemental é o... É dano dando fogo agora com esse poder aí. Ancião derrete. em Rhys machado como ah é cortante então olha lá o dono de fogo da passiva explodir o boss junto daqui é machado mais dano dele sim e juiz era pra ter 6 cadê o que ficaria aqui em cima ah não tá aqui é que o chifre do bicho é tão grande que fica na frente inclusive acho que vai ter que se passar mais esses negócios aqui vai ficar muito apertado o paraíso que deve ser matar esse boss entomador o 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